Sextão, tudo bem? Espero que vocês estão bem, sua família estão bem. Com a graça de Deus, todos vamos vencer esse mundão nosso. Os problemas... Espero que todos vocês, se Deus quiser, se tiver algum problema aí, que Deus abençoe, que se passe, viu? Hoje eu estou aqui, pessoal, no mato, caçando um local de armar a cama de trilha, a câmera de trilha, para ver se eu captar algum vídeo aí, para mostrar para vocês aí. Está difícil, viu, pessoal? A veada aqui está muito escasso. Então, voltando a conversar, o veada está muito escasso. Esse pé de Imbiriçu aqui, olha como é que está. Carregado de fromos. Mas é, é na capoeira aqui, gado, égua, cavalo, tudo fica aqui. Eu não sei se é por isso que eles não gostam, né? Umas carerias, puma de banda passando aí. Mas é, um mato bom desse aqui, se tivesse uns esquiabentos, eu ia pôr para, para encerverar eles, né? Eu acho mais rastro, né? Olha aí, pessoal, essa flor aí, olha. Está vendo que flor linda? Essa não é de manda-caro, não, de chique-chique, não, pessoal. É desse pé de pau aí, olha. Aqui que cai no chão, entendeu? Engancha nas coisas. Olha, vou mostrar para vocês que coisa linda. Olha, pessoal. Olha que pássaro lindo lá, olha. Pássaro lindo, hein? Como Deus sabe pintar as coisas bem feitas. Eu quero ver o pintor saber pintar essas cores aí, que não soltam nunca, hein? O invocado, pessoal, que cai as pendas e as pendas na volta, da mesma cor, né? Olha que lindo. Isso aqui para nós se chama sofrer, né? Eu acho que é eles que derrubam as flores, pessoal. Aqui, olha, tem um ali, o outro lá voou. Tem outro ali, cadê? Por isso que é três que eu vi. Só que eles vão me ver que é um voar, velho, que tem mais. Aí voou. Olha lá, olha. É lindo, né? É um encanto da natureza aí, olha. A natureza tem cada pássaro lindo. Que está carregado, viu, pessoal? Está carregado, carregado mesmo. Veado aqui, está cheio de raça aqui, mais de gado, ó. Raça de gado aí. Acho que, se eu não me engano, eu acho que o viado não está aqui não, pessoal. O viado aqui é difícil. Viu? Mas se Deus quiser aí, eu vou... Vou ver se eu... Se eu consigo filmar aí, né? Mostrar para você. Mas está difícil. Vou ficar devendo aí, pessoal, viu? Vou ficar devendo. Três de esculpa aí. Viu? Pesão neburando aí, ó. Esse tem tempo, hein? Ó. Rapaz. Pois é, pessoal. Quem gostou aí do vídeo aí... Senta o dedo aí no like aí. Para fortalecer o nosso canal aí. Incentivar aí cada vez mais... Gravar mais vídeo. É não? Porque... Saga do viado aí está meio difícil, viu? Em busca do viado aí está meio complicado. Vai ser o jeito de eu pedir o terreno vizinho. Pedir os donos, né? Vai ser o jeito. Ver se tem um local bom de eu armar. Mostrar essa bebida, rapaz. Essa bebida boa assim, que não ia ninguém. E viado era bom demais. Dá para pegar eles de boa. Era não? Mas aqui tem muito... Aqui tem muito... PC...